Acabou de chegar, galera, eu nem sei o que é isso, vou fazer um inbox aqui pra vocês, não acho que eu sei, né, quero deixar o pessoal curioso, ah, uma caixa amarela, olha galera, muito obrigado, Deus abençoe a todos, deixa aquele like maroto, se não dá o dislike, Quer dar like aí, dá like, não quiser, não dá, quiser dislike, fica à vontade, pessoal, não peça o like, tá, é isso, é, professional live sound card, que que é isso, é, sabe aqueles adaptadores, usb's, que você coloca pra, é, conseguir gerar uma interface pra qualquer tipo de áudio, pois é, Só que não é usb, é o que? Vamos abrir, tchananá, uma mesa digital miniatura, galera, mesa digital miniatura, uau, só que eu vou mostrar pra vocês depois na íntegra como que funciona essa mesa digital, mas é top de linha, top de linha, pra quem quer começar com o seu pequeno estúdio, live, fazer lives, fazer podcasts, Que tá na moda, né, fazer podcast, e etc, beleza, vem com vários fiozinhos, cabo usb, v8, cabo v8, p2 ou p3, que é estéreo, E mais um cabo usb, p3, o meu celular não dá, porque o meu celular é, é tipo C, né, e agora? É, tem que comprar o adaptadorzinho, mas eu já tenho, ainda bem que eu já tenha, né, valeu galera.